Oi turminha, tudo bem com vocês? Turminha, hoje eu estou aqui para mais uma atividade. Hoje vocês irão abrir a nossa página, o nosso livro, lá na página 106. Isso mesmo, vocês sabiam que no céu, além da lua, existem muitas estrelas? Estrelas? Mas onde surgiram as estrelas? Vocês sabem? Para começar a nossa atividade, eu tenho uma lenda, uma lenda do surgimento das estrelas. Acompanhe com a tia um trecho dessa lenda. Muito tempo atrás, em uma aldeia, um pequeno índio ainda não conhecia a luz. Um dia, andando pela floresta, ele encontrou um ponto brilhante que voava e pensou. Vou colecionar vários bichinhos desses. E assim, aconteceu. O pequeno índio foi guardando todos os bichinhos que encontrava na floresta. Até que um dia, decidiu subir no topo da árvore mais alta e jogou os pontinhos no céu. Assim, a floresta ficou toda iluminada e esses pontinhos brilhantes passaram a ser chamados de estrelas. Vocês, gostaram dessa lenda, turminha? Vocês têm ideia de como surgiram as estrelas? Turminha, depois a Titalita vai querer saber tudo de vocês. O que vocês acham? Para complementar a nossa utilidade, abram lá no material complementar de vocês, na página 151. Retirem as estrelas e podem colar pela página 106. Mas não se esqueçam depois de contar quantas estrelinhas vocês colaram. Combinado? Beijos! Até daqui a pouco! Tchau, tchau!